Tudo bom, pessoal? Hoje trouxe dois convidados para uma entrevista super especial aqui. Um deles vocês já conhecem, que é o doutor Richard Geraldo, presidente da Comissão de Relações Internacionais da UAB Santos. E, com muita honra, a gente recebe aqui Carolina Bernardes, cônsul honorária da Rússia, em Belo Horizonte. Carolina, por favor, se apresente um pouquinho, conta um pouquinho da sua história, conta um pouquinho do seu trabalho, conta um pouquinho da sua atuação no Brasil, e aí depois a gente vai para as perguntas. Muito obrigada por essa oportunidade, pelo convite, por estar aqui com vocês para essa conversa tão bacana nesse canal. Sou a cônsul honorária da Rússia, aqui em Belo Horizonte. Sou também vice-presidente da Câmara Brasil-Rússia de Comércio, Indústria e Turismo, representando a regional aqui de Minas Gerais. E sou professora de Relações Internacionais, de projetos internacionais, e também trabalho numa área que tem, assim, me gerado muita alegria ultimamente, que é a de mentoria de carreira em Relações Internacionais e Diplomacia. Depois de tantas demandas de tantos alunos e ex-alunos, comecei também esse projeto, tem sido um prazer imenso. Muito bacana, parabéns pela carreira. Doutor Richard Geraldo, muito obrigado por vir de novo aqui conosco, um prazer imenso tê-lo sempre aqui conosco, o nosso presidente da nossa comissão, uma pessoa com quem eu tenho um apreço muito grande, um carinho muito grande, uma amizade. Doutor Richard, obrigado de novo por estar aqui. Eu que agradeço, Daniel, mais uma vez, estarmos juntos. É um prazer imenso estar com a consul Carolina Bernardes, que é uma grande amiga também, estamos todos nessa live de hoje. Também é um momento especial para nós, estamos lançando mais uma cartilha, né? Cartilha de Direito de Relações Internacionais, na qual também nós estamos falando da entrada em relação a estrangeiros, pelo mundo, a viagem pelo mundo. Está no link do vídeo, vou deixar aqui no link do vídeo para as pessoas lerem. Então, quem for viajar vai ter a oportunidade de saber o que eu preciso ir para aquele determinado país, as restrições do brasileiro para em determinado país. Então, acho que o bacana lançamos hoje, ele já está também gratuito também no site da Obede. E estamos recebendo também o ponso, também o ponso, embaixador Luiz Reábulos, do Paraguai também, uma visita de NET, na Obede de Santos também amanhã. Então, para nós, está sendo uma semana bem corrida também, e estamos trabalhando, já que o Mourão está para vir agora, também no próximo ano de setembro. Então, nós estamos recheados de atividades também, até o final do ano também. Muito bacana, parabéns, excelente. Inclusive, esse artigo, esse manual, foi encabeçado pelo Dr. Richard, foi coordenado, escrito pelo Dr. Richard. Quem quiser, está aqui no link na descrição do vídeo. Só clicar, vai ler lá, com certeza absoluta, bastante conteúdo, muito legal. Vamos lá, doutora Carolina, conta para a gente aqui, por favor, porque assim, a gente tem hoje uma situação política no mundo, que ela está muito polarizada. A gente viu aí uma experiência que nós tivemos de relação pessoal entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Donald Trump, onde essa relação pessoal acabou gerando frutos de interesse dos dois, e não necessariamente do Itamaraty. Não houve uma relação aí entre países, houve uma relação entre presidentes, não houve uma relação diplomática. Isso foi muito criticado na época, porque, obviamente, se um dos dois presidentes saísse, a relação diplomática não existiria. Ou seja, os acordos eram pessoais e não acordos diplomáticos entre dois países, o que faz muito sentido. E, obviamente, também existia, sempre existiu essa competição, Estados Unidos e Rússia. Então, os Estados Unidos tentam sempre trazer mais perto de si aqueles países que são de interesse dele, e, às vezes, até colocando algumas dificuldades para relacionamentos com outros países que não são de interesses dele. Eu prezo sempre pelo relacionamento diplomático. Eu acho que o Brasil precisa cuidar dos interesses do Brasil, não dos interesses pessoais, políticos, sejam eles um lado ou de outro, não interessa. Porque o que é bom para o Brasil como país, o Brasil precisa estreitar esses laços diplomáticos através dos seus órgãos diplomáticos, para que, assim, a gente consiga ter grandes parcerias, grandes contratos, grandes possibilidades de negócios e relacionamentos. Conta para a gente um pouquinho da importância desse relacionamento Brasil e Rússia. Porque são dois gigantes, são dois países de tamanho continental, os dois são muito grandes. O Brasil tem aí uma população gigantesca, Rússia também tem. Rússia tem aí uma boa parte que não é aproveitável por causa do clima, que é muito frio, mas soube aproveitar muito bem a outra área onde é aproveitável, e soube lidar com muitas questões climáticas que dificultam a forma de viver e tecnologia e tudo mais, e a Rússia soube lidar muito bem com isso. Explica para a gente quais são esses pontos positivos, quais são os principais elos que acabam estreitando entre os dois países e o que a gente pode esperar desses relacionamentos agora no futuro. Daniel, você falou muito bem sobre essa questão de zelo da diplomacia. Então, a base da diplomacia é justamente a busca pelas boas relações. Então, qual o nosso objetivo? Manter as boas relações do Brasil com os demais, e aí dizendo pela Rússia, na Rússia com todos os países, porque esse é o objetivo atual da Rússia, ampliar suas relações, fortalecer suas relações diplomáticas e para além das questões com os Estados Unidos, também ser aliado de países que o são também dos Estados Unidos. Então, independente disso, a Rússia tem essa premissa hoje, é um país aberto, é um país globalizado, um país que entende o comércio internacional como fundamental, como base do seu crescimento econômico atual e vai buscar isso, e vai buscar maiores parcerias, estreitamento dessas parcerias. Então, sim, a gente sempre tem essa questão dessa balança de poder e essa polarização entre Rússia e Estados Unidos. Tudo bem, e não é um problema dentro das relações internacionais que assim seja, na verdade, pelo contrário, é até saudável, a gente precisa ter esse jogo acontecendo, até para que sirva de referência, para que sirva como uma espécie de guia para outros países ainda em desenvolvimento. Então, se a gente fosse entrar em questões econômicas, em questões de desenvolvimento econômico, a gente entenderia, sim, a importância disso. Então, não é um problema que existam as grandes potências, não é um problema que exista ao lado dos Estados Unidos, como expoente do lado ocidental, e nem a Rússia, e agora a China, a gente não pode deixar de mencionar a China, na outra ponta, do outro lado. Isso é o mundo, e assim como ele é. Essa é a ordem mundial, que nós chamamos de nova ordem mundial, que permanece, mas com novas características, num mundo muito mais interligado, numa interdependência muito mais consolidada, e a Rússia hoje entende muito claramente isso. A parceria com o Brasil é estratégica e fundamental para a Rússia. O Brasil é o gigante da América do Sul. Somos a principal economia aqui da América do Sul, então, e a Rússia sabe disso, preza por isso, respeita isso, entende o Brasil como país estratégico para a sua parceria, para o seu crescimento, para a sua ampliação e para o seu comércio internacional também. Então, a Rússia tem no Brasil um parceiro muito importante do agro e das suas vertentes, então, de toda a parte de fertilizantes, que o Brasil é um dos principais importadores de fertilizantes da Rússia, e assim como o Brasil ainda é o grande exportador de carne para a Rússia, a Rússia é o maior comprador do Brasil, então, a gente tem um histórico aí de uma balança comercial favorável para o Brasil, inclusive. Então, assim, a Rússia também é muito importante para o Brasil, para o seu comércio, para as suas exportações, e a Rússia tem muito também a oferecer para o Brasil em termos de crescimento, desenvolvimento tecnológico, porque a Rússia é, sim, uma potência também nesse quesito, nesse aspecto, e aí tem muito a trazer, muitas parcerias podem ser feitas, há muito o que se desenvolver, nós já temos uma parceria, inclusive na área militar, importante, dos helicópteros que são usados pela Força Aérea Brasileira, por exemplo, que são russos, a manutenção que é feita aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, inclusive, e temos muito orgulho disso, e de tecnologias russas que vêm para cá constantemente por conta disso, mas é importante lembrar que isso também acontece até com os Estados Unidos, numa menor escala, mas também acontece, então, assim, quando a gente pensa nessas questões da área militar e de tecnologia, Rússia e Estados Unidos são também parceiros em alguns pontos, inclusive em troca de tecnologia. É importante lembrar disso, porque a população em geral tende a enxergar apenas como se fossem inimigos, e não é, e a Rússia e os Estados Unidos sabem trabalhar muito bem nos pontos que são de interesse comum, entendem que tem interesse em comum, e que é muito mais vantajoso e benéfico para ambas as partes trabalharem em conjunto, então, a base da diplomacia, qual é? Fazer crescer as sinergias, então, ok se temos nossas diferenças, sejam elas históricas, culturais, frutos do desenvolvimento da história de cada país, tudo bem se temos essas diferenças, o nosso foco é fazer crescer as nossas sinergias, vamos identificar os pontos em comum, os interesses em comum, e vamos fazer crescer, então, é crescer do lado benéfico, é o que eu chamo de crescer de dentro para fora, a gente rega a sementinha do bem, do acordo, das sinergias, e ela cresce de tal forma que as diferenças ficam irrelevantes, a gente vai diminuindo a importância dessas diferenças e das rivalidades a partir do momento que a gente faz crescer as sinergias, faz crescer os pontos em comum, e isso, na verdade, é muito importante porque fortalece essas relações, a despeito de qualquer rivalidade aí nesse cenário da balança de poder. Eu lembro de um artigo que eu li, que a gente, eu acho que faz muito sentido, a competição entre Estados Unidos sempre existiu, tomara que continue sempre existindo, porque foi justamente por causa disso que o homem foi para a Lua, muitas pessoas não sabem, mas a primeira espaçonave que saiu para a tripulada foi a Rússia, a primeira que chegou até a Lua foi a Rússia, mas aí os Estados Unidos investiu pesado, desenvolveu tecnologia, não, eu vou ser o primeiro a pisar na Lua, então, e foi isso que fez com que a gente tivesse muita da tecnologia que as pessoas nem sabem, mas muita da tecnologia que hoje nós usamos foram tecnologias usadas lá atrás, para testes lá atrás, usadas nessas pesquisas, na questão aeroespacial e tudo mais, então, com certeza absoluta, esse tipo de disputa foi muito produtivo, foi muito bacana. a herança positiva da Guerra Fria, o que a gente chama de herança positiva da Guerra Fria é isso, porque os países tiveram que se desenvolver e nessa busca por se desenvolver deixaram aí uma herança muito benéfica que não só para os seus próprios países, mas para a humanidade, para todos os demais, então, gerou um desenvolvimento que, na verdade, repercutiu depois para o mundo todo e a Rússia lida também com uma herança positiva desse tempo de Guerra Fria, desse seu tempo de União Soviética em que ela precisava ter autonomia em diversas áreas, ela precisava se desenvolver, ela precisava ser autossuficiente em diversas questões e isso fez com que ela investisse muito na sua ciência, na sua educação de base, na sua ciência, na sua tecnologia, então, assim, a Rússia ainda produz muitos cientistas, muitos pesquisadores e aí, até na parte cultural, grandes músicos, musicistas, tornou-se expoente na parte do balé e em diversas outras, por quê? Porque ela tinha que ser suficiente para si mesma produzir e se desenvolver, já que ela era aquele regime mais fechado, em disputa com os Estados Unidos, ainda que numa guerra próxima, mas nessa disputa com os Estados Unidos, então, assim, ela precisava se desenvolver e sem contar muito com outros e isso, na verdade, foi uma herança que ficou positiva que faz com que a Rússia ainda seja uma potência nessas questões e tenha conseguido desenvolver, por exemplo, a própria vacina, a Sputnik V, ter sido a primeira e ter tanta eficácia, mas isso não é só porque a Rússia correu demais, acelerou demais, não, é porque ela tem um investimento muito forte na sua ciência e tecnologia e isso, para ela, é histórico, é enraizado, é como ela funciona, é como ela entende, isso é uma das heranças positivas daquele tempo ainda, né? Não queremos voltar àquele tempo, sabemos que o lado negativo é maior, mas também temos que reconhecer o lado positivo que ficou, né? Com certeza, com certeza, e uma coisa que muitas pessoas não sabem, nem têm ideias disso, e a gente fala, às vezes, cada vez que eu falo isso para algumas pessoas, eles falam, ah, Daniel, não fala besteira, vai olhar, os Estados Unidos e a Rússia, eles dividem fronteiras, eles são países fronteiriços, nas ilhas Diomedes, onde tem a Diomedes grande, a Diomedes pequena, a grande fica do lado Rússia, a pequena fica do lado americano ali, na direção do Alasca, e elas são separadas por quatro quilômetros, né? E se você for olhar a quantidade de milhas náuticas que se interpreta como território internacional, elas se invadem, né? Então, quer dizer, você tem ali uma fronteira entre Estados Unidos e Rússia, que se você dividir no meio, dá dois quilômetros, se você nadar, quatro quilômetros por um lado está na Ilha Rússia, quatro quilômetros por outro está na Ilha Americana, então eles são países, sim, fronteiriços, separados por água, mas sim, são países fronteiriços, vizinhos colados um no outro e as pessoas muitas vezes falam não, mas é do outro lado do mundo, não, não é do outro lado do mundo, é atravessando a esquina, muito perto realmente as coisas, mas muito bacana, muito bacana, realmente é muito legal essa informação. Vamos lá, doutor Richard, perguntas? Uma coisa que o pessoal precisa saber, que a Rússia não é mais antiga União Soviética, o colapso em 89 da União Soviética através do Gorbachev, ela não existe mais, a União Soviética passou a voltar a ser chamada a Rússia, que é um país independente dos outros que eram agregados, então é uma coisa que, e hoje a Rússia é mais capitalista que o Brasil, então não tem mais aquela questão ideológica que nós podemos falar, Dado, hoje o imposto na Rússia é o máximo que paga uma empresa privada, uma pessoa física, em torno de 15%, com que nós aqui no Brasil 27,5% a 34%, então é uma questão que é para se pensar também na questão de investimentos para a Rússia e vice-versa da Rússia para o Brasil, que é muito bem-vindo também a esse investimento. Eu gostaria de perguntar a questão turística, que a Rússia nos fascina pela Transsiberiana, pelo Lago Baikal, a questão cultural do balé Bairro-Boxói, da questão gastronômica também dos progonoves, se a Fonso poderia nos falar um pouquinho dessa questão maravilhosa da dança russa, coisa linda também, de espada, já tive uma dúvida várias vezes, poderíamos nos falar um pouquinho em relação a isso? Sem falar na vodka, né? Na vodka comum, agora com um limãozinho vai muito bem. Muito, quando eu estive lá... Sem falar na vodka. Se você espremeu um limão na Fremurice... Não sei se dá para me ver, tem até as minhas vodicas ali, atrás das minhas bandeirinhas já tem até as minhas vodicas russas ali. As bonequinhas ali também, estou vendo as bonequinhas russas. As bonequinhas também, que uma vai montando a outra. Tem essa de oscas. Sim, são símbolos. Porque é isso, né? A cultura russa é riquíssima, né? Isso me enche os olhos. Eu falo para mim, uma das coisas que mais me fascina na Rússia, na cultura da Rússia, é isso. Bom, precisaríamos de um outro programa, até, na verdade, o Richard sabe disso, mas, Daniel, para que eu contasse a minha história, a minha ligação com a Rússia, de como surgiu, como nasceu, eu ainda adolescente, uma menina, de onde vem toda a minha ligação com a Rússia, né? Super próxima e tão forte da Rússia, mas, embora brasileira, mineira, né? Como meu sotaque entrega, como você disse, mas uma... Hoje, eu falo que, claramente, eu tenho alma russa e coração brasileiro. Então, é isso. Me movo por esses dois países que têm culturas maravilhosas, né? E, assim como o Brasil tem, a Rússia também tem. E, assim, a cultura russa é, de fato, riquíssima, e que vale a pena, sabe? Ser conhecida, ser visitada, ser positivamente explorada. Então, para além do balé, que, sim, nós sabemos, todo mundo conhece, né? O Bolshoi, que é tão famoso, que é tão reconhecido mundialmente, sim, a Rússia se tornou, né? Uma referência no balé, que aí, pessoalmente, é também, né? A minha paixão, e que o Brasil tem o privilégio de ter a única escola Bolshoi de balé no mundo, fora da Rússia. E a Rússia já declarou que não vai abrir mais nenhuma outra escola Bolshoi em nenhum outro lugar do mundo. Então, é somente o Brasil mesmo, esse grande privilegiado de ter uma escola Bolshoi aqui. Continua sendo uma das principais escolas de balé do mundo. E, assim como, claro, as grandes escolas de música, né? A Rússia ainda forma grandes músicos, né? De grandes orquestras, trilarmônicas. Aqui, né? Na nossa trilarmônica de Minas Gerais, temos vários músicos da Rússia, né? Que compõem a nossa comunidade russa aqui. Sei que em São Paulo também tem, né? Então, assim, a gente, a Rússia acaba distribuindo músicos para o mundo todo de extrema qualidade. O turismo na Rússia é algo que tem sido fomentado cada vez mais, né? No entendimento que a Rússia também entende o turismo, claro, como um negócio, né? Como uma importante fonte de renda, como uma importante área da economia, que é, de fato, e é um país continental. Então, é um país gigantesco que abraça diversas etnias, diversos povos, né? Numa única língua, num único idioma, mas diversos povos e diversas etnias. Então, é um país continental com uma variedade imensa e riquíssima, né? De tradições e de comportamentos mesmo, culturais, e que vale muito a pena ser conhecido e explorado. Então, a gente fala da Transsiberiana porque ela traz um pouco disso, né? Ela corta o país todo e você consegue ver, desde o lado ocidental até o lado oriental, a grandiosidade desse país e do seu povo. E desse comportamento, a adaptação do seu povo ao clima, às dificuldades regionais, né? Porque uma coisa é você estar mais no leste europeu, do lado europeu, você tem, claro, o clima clássico do hemisfério norte, né? São invernos rigorosos, verões mais quentes, mas à medida que você vai andando, você tem ali umas situações que vão mudando, climas que vão variando, vão ficando mais rigorosos à medida que você vai indo mais para o norte ainda, então, uma situação ainda mais diferente na Sibéria, né? À medida que a gente caminha ali para a região, né? Dos montes rurais e vai indo até o entorno da Mongólia. Então, enfim, é um país gigantesco com um povo muito rico, muito receptivo, né? Muito caloroso, muito diferente daquilo que, historicamente, a gente está acostumado a acreditar e que a gente recebeu ainda como herança também da Guerra Fria, do que era passado a respeito dos russos aqui para o lado ocidental e que não condiz com a verdade. Essa é a grande verdade. O povo russo, eu costumo dizer, que é o povo mais latino dentre os povos eslavos. E essa é uma verdade. São muito receptivos, são muito calorosos, são amigáveis, são festivos e muito abertos a novas culturas, ao conhecimento, a demonstrar a cultura deles, a apresentar o que é a cultura da Rússia, essa história maravilhosa que a Rússia é, que a Rússia traz e representa. Então, você tem uma gastronomia riquíssima, você tem um folclore maravilhoso, né? A gente costuma, às vezes, ver aqui das danças, da polca, daqueles trajes típicos da Rússia e que, sim, é riquíssimo, é muito curioso e é belíssimo e a gente tem uma gastronomia que vale a pena. A gente tiver a oportunidade de ir à Rússia e experimentar pratos típicos da Rússia e que não é o estrogonofe brasileiro, e que, na verdade, na Rússia é o estragonofe e que é um pouquinho diferente, para não dizer muito, mas um pouquinho diferente do que temos aqui, mas é que vale muito a pena conhecer a Rússia, mergulhar mais a fundo na cultura russa é entender de um país que tem uma história milenar, que tem uma história muito diferente da brasileira. Então, enquanto o Brasil foi colônia, a Rússia é o contrário. Então, assim, são histórias muito diferentes, mas que geram no povo, por incrível que pareça, essa sinergia, e aí, de novo, a busca por sinergias de receptividade, de calorosidade, sabe? De ser um povo alegre, de ser um povo que só não é, igual eles falam, o russo não anda sorrindo para qualquer um na rua, ok, mas a partir do momento que você tem um amigo russo, você tem um amigo para toda a vida, você faz parte daquela família, o russo te acolhe em casa, te abraça e você passa a ser parte daquela família, sabe? O russo é essa pessoa, então, assim, eu falo que é muito engraçado aqui como as pessoas veem a Rússia, é aquele estereótipo de achar que no Brasil todo mundo tem um chimpanzé no quintal, brinca com macaquinhos que temos vários bichinhos nas ruas, não, não é assim que funciona, na Rússia também não temos ursos nos quintais, não é assim também, todo russo não tem um urso de estimação nem bebe vodka todo dia, e na verdade, a cerveja é a bebida mais consumida na Rússia, então, também tem isso e essa similaridade com o brasileiro, então, eles adoram também, mas tem muito orgulho da sua grande produção de vodka, né, e de ser detentora das melhores marcas, aí eu sou suspeita, então eu vou falar que são das melhores marcas de vodka do mundo e trazer isso como marca, né, mas não só da vodka, da sua culinária, do seu balé, da sua música e da sua literatura, e aí a gente não pode deixar de mencionar que um dos, né, os maiores autores da literatura mundial são russos, né, são ainda os mais lidos do mundo e, assim, incrível como que passam-se os anos, a gente vira o século, né, e os clássicos russos permanecem clássicos, né, as leituras dos grandes autores russos permanecem atemporais, porque é isso que é, na verdade, a cultura, né, ela é atemporal, assim como toda cultura rica, né, do seu país, por isso precisa ser valorizada, divulgada, né, precisa espalhar isso mais e fazer com que chegue a mais pessoas, né, a verdade sobre os países. Eu tava conversando com a minha sócia, ela é sul-coreana, ela tava me contando, ela falou assim, poxa, na Coreia do Sul é muito comum você fechar negócios, você fazer negócios em reuniões onde vocês tomam muito soju, que é a bebida, é como se fosse um saquê, é um destilado de arroz. Eu falei, ah, bacana, você não sabe o que é a Rússia. Cada vez que eu ia, eu fui a trabalho, né, as duas vezes que eu fui, fui a trabalho. Eu chegava, bom dia, vodka, e toma vodka. E eles não tomam vodka como a gente, né, com morango, caipirinho, não, não, é um shot de vodka e vira. Não é, não é, vou tomar devagarzinho e acostumando, não, e vai tomando. Então, muitas vezes, você faz negócio e você já nem lembra do que você tá fazendo. Por isso que muitas vezes acaba dando muito negócio, porque depois da metade da garrafa da vodka, você concorda com tudo do contrato, ah, somos amigos, vamos tomar vodka, esquece o contrato, assina aí, assina também, tá assinado, agora vamos beber. E foi muito disso. Sim, mas isso também. Tem alguns pontos aí, o seguinte, depende se você está no inverno russo ou no verão, o primeiro ponto. Segundo, a qualidade das vodkas permite que você se beba shots, sabe, sem sofrimento, vamos assim dizer, você não precisa criar como tem isso. Não, o sofrimento é o dia seguinte, quando você acorda com o contrato assinado e a dor de cabeça, duas. O contrato, não, mas a dor de cabeça nem sempre, porque uma boa vodka não dá dor de cabeça, vamos defender, vamos defender. E também outra, isso é mais comum quando eles estão justamente recebendo estrangeiros, tratando e negociando com estrangeiros, porque sabem que os estrangeiros têm essa ideia, têm essa imagem e querem conhecer as vodkas russas e querem beber com os russos, então a gente encontra isso com mais facilidade, essas situações, de oferecer vodka de beber durante acordos de beber durante as negociações, porque os russos, no dia a dia, entre os russos, não se oferece tanta vodka assim, é mais um chá e um café mesmo. Eu tive, eu trouxe, inclusive, eu falei, nossa, o que ele quer dizer com isso? A gente estava numa negociação super tensa, porque era um contrato grande, inclusive um contrato onde envolvia uma empresa americana e a Petrobras, e a gente estava, tinha um advogado americano, tinha eu, mais umas outras pessoas que estavam junto com a gente ali, e o representante da empresa russa, ele veio e trouxe para mim, só para mim, uma garrafa de vodka, muito boa por sinal, mas ela vinha num cristal que era em formato de crânio. Falei, o que será que ele está querendo dizer com isso? Ele ia passar uma mensagem para mim, tipo... Não, quer te presentear. E aí, sinta-se muito honrado, porque vodkas vodkas premiadas, vodkas, as vodkas, porque as vodkas lá também tem vodkas caríssimas, aqui também nós temos cachaças caríssimas, vamos assim dizer, são as premiadas e tal, lá também tem. Tudo bem que a gente entra nos supermercados na Rússia, e você tem prateleiras e prateleiras só de vodkas, todos os tipos e de todos os preços. Sim, tem. Garrafas belíssimas, mas tem também as garrafas premiadas, as grandes produções de vodka russa, e aí quando você recebe uma garrafa assim como um presente, entenda isso como um grande sinal positivo, um grande sinal de amizade, é um gusto te sinalizando positivamente para aquela parceria, para aquela amizade, para aquele negócio, ele está aberto, ele está receptivo. Então, isso é muito positivo, na verdade. Fiquei feliz, com certeza, fiquei feliz, fiquei honrado, mas fiquei com medo também, mandar um crânio, uma vodka dentro, achei mais famoso. É, cuidado com o efeito da vodka no crânio. No crânio, né? Bacana, vamos lá, fala para a gente um pouquinho, por favor, do Café com a Consul, um projeto seu que está para ser inaugurado aí, a gente conversou um pouquinho antes, explica um pouquinho isso para a gente, vai ser, obviamente, Café com a Consul, Mineira, tem que ser café com pão de queijo. Explica para a gente qual é esse projeto, com certeza, muito bacana, as pessoas vão gostar. Ai, obrigada, Daniel, sim. É porque, primeiro que eu sou apaixonada por café, né? Então, aí tinha que ser um café. O café é para o pão de queijo, o café é para o pão de queijo, para ter um papo, uma conversa, uma prosa mais descontraída para falar de assuntos que são sérios, mas que são de interesse comum, porque é importante as pessoas lembrarem que política externa, que diplomacia, que relações internacionais de uma forma geral afetam a vida de todo mundo, direto ou indiretamente, quer você queira ou não, quer você saiba ou não, são questões que vão impactar a sua vida, os seus negócios, o seu comércio, né? É importante que você acompanhe. Se a gente puder trazer isso de uma forma mais descontraída, como um bate-papo, né? Então, vamos tomar um café, senta aí, puxa a cadeira, vamos tomar um café e vamos conversar, né? Qual o assunto, qual a pauta do dia ou qual a sua dúvida? Essa é a proposta, né? E foi uma ideia que, assim, há muito tempo, o meu cunhado até, inclusive, me dizia que eu devia criar um canal, que eu devia criar alguma coisa, um programa, um espaço, conversar com as pessoas e aproximar as pessoas mais da diplomacia, do dia-a-dia, desse trabalho de política internacional, de negócios internacionais e trazer isso mais para o mundo, para o público geral, para o universo comum das pessoas. E aí, ele até falou, eu sou senador a café, convido as pessoas para tomar um café, o Brasil, um grande exportador de café, enfim, tem vários insights aí com isso e com o nome, e uma mineira, ela chama para tomar café, né? E ai de quem recusar o café mineiro. E ai de quem recusar, justamente, não se faz essa desfeita. Exato. E tal, foi surgindo essa ideia e ai a gente está colocando isso de fato, né? Como um projeto super bacana para ser realmente isso, um café com a cônsul. Então, vem, vamos conversar, vamos falar de assuntos, né? Num bate-papo de assuntos que a gente vai tirar, né? Dos debates políticos, da sala de aula, sabe? De questões muito teóricas ou muito acadêmicas e fazer para uma conversa, sabe? Que seja assim, mais fácil um diálogo e, claro, com convidados. Então, eu tenho essa facilidade, esse privilégio de poder convidar colegas, né? Diplomatas, outros cônsulis de outros países, né? Ou, de repente, outras personalidades, pessoas que sejam do interesse da gente ouvir de acordo com a pauta, né? Seja do mundo dos investimentos, seja desse mundo de comércio, vamos falar de café propriamente dito, vamos falar de vodka, né? Vamos falar sobre diversos assuntos, né? Que são de interesse geral e, além de trazer, né? Esses convidados, então, para poder ilustrar essas pautas, esses assuntos que são, sim, de interesse geral, né? Que geram esse interesse, balé, cultura, enfim, além de pautas importantes, né? Da área da economia, da área dos investimentos. Então, eu poder ter esse privilégio de trazer pessoas para falar especificamente desses assuntos, né? E usar disso, é também para que o público seja um convidado, né? Então, assim, puxa a cadeira, pega um café e vamos conversar, né? Vamos conversar comigo, vamos conversar com esse convidado especial e vamos falar, vamos fazer de uma forma mais suave, de uma forma mais fácil, né? Mas, assim, até didática em certos pontos para que todo mundo entenda, para que todo mundo acompanhe e perceba isso, né? Que a diplomacia está na vida de todo mundo, né? A política está na vida de todo mundo. E se a gente pudesse organizar isso e aproximar esse nosso universo diplomático, o universo das relações internacionais para o público em geral, né? Para as pessoas em comum, isso é maravilhoso, é essa a proposta que eu fiquei, assim, muito animada, a expectativa só aumenta, os insights estão aumentando e aí a gente vai chegando cada vez mais perto do que a gente espera que seja, né? Esse canal, porque ninguém faz isso e eu tenho recebido inclusive feedback muito positivo de diversos colegas falando justamente isso, fala, Carol, é muito interessante aproximar o público do universo da diplomacia, do universo das relações internacionais na prática, porque as pessoas tendem a olhar para a gente com uma distância muito grande, né? Como seres inatingíveis, assim, como eu vou conversar com um cônsul ou quando eu vou ouvir um cônsul falar, sabe? ou qual é a postura de um diplomata como se estivéssemos muito distantes, né? Do dia a dia das pessoas. E não, então, é trazer isso, é aproximar, sabe? É criar um canal de comunicação ali mais fácil, né? E aproveitar que a gente tem essas facilidades hoje em dia para isso e conversar e falar de assuntos que são interessantes para todo mundo com convidados que também são super interessantes e essa é a nossa proposta. Confesso que fico animada, acho que vai ser bem legal, né, Daniel? Muito bacana. Essa proximidade é muito importante, muito bacana. Parabéns pela ideia. Doutor Richard, alguma consideração? Então, uma colocação que nós vamos fazer, é tão interessante a questão Brasil e Rússia que nós já estamos preparando para dezembro um coloco Brasil e Rússia com o AB Santos, né? Que vai ter tipo daquele concisão do Paraguai que é da questão cultural, a questão de ciência, tecnologia da Rússia, de investimentos, né? Então, vai ser uma coisa que está sendo também, estamos falando inédito também aqui também, vai ser uma coisa bem bacana. Esse coloco serão dois dias em dezembro entre Brasil e Rússia. Contamos com a Conso e contamos com você, Daniel, também para... Prazer. Vai ser um prazer imenso estar ali. Vai ser um evento extremamente agradável entre Brasil e Rússia. Essa é a colocação que eu teria que colocar também em relação aos futuros entre relações entre o AB Santos e a Rússia também. Muito bacana. Obrigado, doutor Richard. Carolina, muito obrigado, prazer em tê-la aqui. Vamos com certeza marcar mais uma entrevista que com certeza vai ser muito interessante para trazer não só essa questão da história sua com a Rússia que você mesma comentou, mas também para trazer algumas outras informações. Eu acho que a gente pode falar muito dessa questão comercial Brasil e Rússia, das parcerias que podem ser estreitadas, como as pessoas podem estreitar essas parcerias, quais são os caminhos que elas devem seguir para isso, com certeza vai ser muito bacana. Então, eu agradeço muito a sua presença aqui, pode ter certeza que eu fiquei muito honrado. Conheci um pouquinho mais da Rússia que ainda não tive a oportunidade de ir a turismo, mas com certeza em breve a gente vai. Obrigado por estarem aqui. vai em breve. Já fique essa intimação, sinta-se intimado. E eu que agradeço, Daniel, muito obrigada. Acho fantástico isso, um espaço para a gente falar mais sobre assuntos tão bacanas, tão interessantes, que para nós faz parte do nosso trabalho, mas que para tantas pessoas é de interesse também para informação, para conhecimento, para cultura. Então, muito obrigada por esse espaço, fiquei muito feliz também e vamos fazer outro, porque assunto não falta. Eu que agradeço. Doutor Richard, obrigado de novo por estar aqui conosco, é um prazer imenso tê-lo sempre aqui com a gente. Vamos que vamos, que tem um monte de trabalho para esse final de ano ainda, mas dois, três congressos aí com certeza. Vamos trabalhando para fazer as coisas acontecerem. Obrigado de novo pela sua parceira. Com certeza. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigado. Deixem seus comentários aqui embaixo. Quem tiver algum tipo de pergunta, deixa que a gente tenta levar para a Consul Responder e aí a gente traz aqui para vocês. Siguem com Deus. Abraço. Boa semana.